Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Assim não tem travadas, ele fica lento, ele não trava, entendeu? Eu gostei bastante do jogo. Então é isso aí, configuração no Ultra. Vamos ver o resultado. Média de FPS 24, FPS máximo 78. Isso foi um bug no caso, né? Ficou um pouco bugado esses benchmarks, não sei. Talvez é por causa da troca de cena, que quando ele vai dar aquela girada na câmera, entendeu? E trava. Então vamos para a configuração no alto agora. Muito alto. Ah tá. Vamos acertar no muito alto primeiro então. Não sabia que tinha essa opção também. Bom, configuração no muito alto agora. Uma taxa de frames boa até, né? Você pode ver. 39 frames. 38. 33, 36. Ali, ó. Uma otimização muito boa, cara. Não tem o que falar. Lembrando que é um benchmark fixo, tá? E não tem... Tantos as batalhas, né? Quanto deveria. Mas já dá para ter uma base, né? Que as texturas no Ultra já pesam o jogo absurdamente, né? Opa, eu esqueci. Ah, dá para ver. Vocês parem o vídeo aí. Eu esqueci de mostrar. Eu apertei o botão aqui. Mas vocês pausem o vídeo aí que dá para ver os FPS ali. Vamos testar aí. Eu estou com a configuração no alto agora. Nossa, eu sempre coloco na aba errada. Configuração no alto. Benchmark. Bom, configurações agora no alto. Você viu que melhorou um pouco a taxa de frames. Está em 44. É, cá entre nós, isso aqui é uma área aberta, né? Explosões. O que já até atinge aí, passa de 60 frames aí, ó. Em algumas partes, né? Tá, beleza. Vamos ver. Minimo de FPS, 23. FPS máximo, 244. Vocês podem descartar esse tal de FPS máximo e mínimo e ver a média de FPS ali. Que é como o jogo vai rodar, tá? Ele roda em média 47 frames nessa configuração. E é isso mesmo durante o jogo. Vou testar, acho que a última no médio, cara. Porque acho que não vai ter mais o que mostrar. O jogo é bem, assim, leve. Assim, no médio mesmo. Pessoalmente, eu vou ter uma bugada, ó. Parece até os cabelos aqui, não sei. Ah, deu uma bugada. Vamos aqui pra Bet. Opa. Sai das configurações aqui. Benchmark. Qualidade gráfica média. Estamos já em torno de 50 FPS. Mesmo no médio, o jogo possui uns gráficos bem zica, véi. 40 frames, explosões e tals. Bom, no alto deu uma média de 47, né? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Média de 53. Então, cara, o jogo é levíssimo. Sinceramente, é levíssimo, levíssimo. Você consegue rodar em qualidades muito boas. Qualidade top ainda. Uma GTX 660 aguenta esse jogo de boa, tá? Eu vou estar testando com o Test Repack. Eu ouvi muita gente falar que quando instalo esse Test Repack, o jogo ficou pesado um absurdo. Mas ainda não testei ainda. Eu vou estar testando depois, tá? Eu estava jogando mais um pouco aí. Depois eu testo. Então, esse é o vídeo de hoje. Essa benchmark bem explicativa, no caso aí. Se você pretende pegar o jogo, tá? Olha, eu recomendo muito esse jogo. A dublagem tá... Não tem nem palavra, véi. Os gráficos estão loucos. E a história parece ser bem top também. Estou no começo do jogo, não joguei nada. Praticamente, só fiz os vídeos mesmo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, se inscreve no canal. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu. 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 Valeu.